Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés Eu tenho fogo cerrado em meu pé E não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo cerrado em meu peito Não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Muitos querem suas mãos Mas eu quero os teus pés Muitos querem tuas mãos Mas nós queremos teus pés Muitos querem tuas mãos Mas nós queremos os teus pés Muitos querem tuas mãos Mas nós queremos teus pés Para se prostrar E te adorar Teu nome exaltar Nós queremos nos prostrar Em tua presença, Deus Em tua presença, Deus Em tua presença Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo é o teu amor Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, tão profundo É o seu amor, é o seu amor Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Amém